Inaugurada em Campina Grande, a moderna clínica Provasque. Um mega coquetel foi servido a muita gente bacana que passou por lá pra conferir as belíssimas instalações e tudo que há de mais moderno no segmento. Vem comigo pra conhecer. Vem comigo pra conhecer. Vem comigo pra conhecer. Vem comigo pra conhecer. Eu espero sinceramente que você tenha gostado de mais uma ronda nossa nos melhores eventos. Aí você aproveita, curta, compartilhe, comente com as pessoas sobre o nosso canal. Se inscreva pra que a gente possa voltar sempre dos melhores locais pra mostrar tudo pra você. Valeu!